Não tem condições, a parte da Dicoruja é uma personagem que me surpreendeu muito positivamente ao começar a jogar com ela Então nesse vídeo vou passar o veredito depois de jogar uma semana com a parte da Dicoruja Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenji, Sankseya Awakening Eu vou falar pra vocês que eu vi mais pontos positivos do que negativos Esse vídeo não vai ser um vídeo de review dela, porque eu já tenho um vídeo de review falando mais de 20 minutos como é que ela funciona, tá? Então se você não entende como ela funciona, recomendo você ver esse vídeo depois ou antes desse vídeo aqui Porque aqui eu vou falar como que foi a minha experiência com ela sem entrar em muitos detalhes e explicações de como ela funciona, tá certo? Então bora aí prosseguir com o vídeo A minha, no momento eu estou gravando, ela tá 3-4-3-4, mas eu pretendo deixar 4-4-3-4 porque eu tô farmando amizade ainda Para pegar mais um upskill dela, pra fechar o treinamento e economizar 2 livros azuis, né? Tá faltando ainda 15 fragmentos aqui pra mim, então preciso de mais 2 amizade aí de level up e tá faltando 4 dias pra eu farmar Então é assim, a parte da... ela tá dessa forma, com esses status, ela tá com essa build aqui também Né, que eu tô usando, a galera falou assim, ah, por que você não coloca, por exemplo, a frutos? A frutos ela pode receber menos dano, né? Obviamente, porque vai ter resistência a dano físico e a dano cósmico, mas aqui dá mais PV E quanto mais PV ela tem, mais dano ela vai refletir nos inimigos Então, é um leve trás, tanto faz, não vai, tipo assim, nossa, ela vai tancar 10 ataques do cano com frutos do Xcórdia E quando ela vai tancar 2 ataques, vai falecer Não é isso, dá poucas alterações, mas o fruto do Xcórdia vai sim dar mais sobrevivência pra ela Mas eu quero mais PV pra ela refletir mais Mas tanto faz, o lance é deixar ela bem tanker, porque mesmo que ela não tome tanto dano Mas se ela tiver uma sobrevida muito boa na luta, ela vai dar dano, a reflexão de dano pra sua equipe inteira Que também vai dar na mesma, ela causando dano passivamente, beleza? Eu usei mais Fuxia mesmo, porque ela tá muito papel Ainda mais que eu não estou com o templo dela upado até o momento Então ela vai ficar ainda um pouquinho mais forte E nós teremos aí uma ação nas próximas semanas, né? Do Hiato e também do Cagarro no templo dela Deixando ela um pouquinho mais tanker, né? Já que o objetivo dela é tancar também Então ela tem uma progressão, assim, bem acentuada a curto prazo também Depois do Kaiser, teremos aí o Cagarro E ela já vai ficar, talvez, mais razoável com o tempo com 3 personagens 3 personagens, mas já vai dar pra dar um gás Já que, pô, ela tá começando sozinha, né? E a gente vai ficar um tempinho aí com ela sozinha também Então vamos lá, eu coloquei aqui uns tópicos que eu gostaria de compartilhar com vocês Beleza? Então muitos jogadores, inclusive eu falar, reforçavam muito a reflexão de dano Realmente, ela causa muito dano com reflexão de dano É uma reflexão que visualmente não dá pra perceber o dano que ela causa Mas eu já postei aí o vídeo do Afrodite e do Oneiros Eles atacam e eles falecem Só deles atacarem, né? Temos aí o Thanatos também Que falece muito mais fácil com a parte Então ela tá causando muito dano, mas a gente não consegue perceber esse dano Ah, mas a página não faz nada É porque você não está prestando atenção na gameplay A minha parte, eu com tudo 3, a minha live Os cortes da live que eu trouxe pra vocês Todas estão com ela full 3, beleza? Eu não estou jogando com ela 3434 E nenhum corte da live que eu trouxe pra vocês Porque eu não joguei com ela em live também Na 3434 Só o único vídeo Que eu vou ter com ela 3434 É a do Poseidon Eu combino de parte da mais do Poseidon Que vai chegar aí nos próximos dias Tirando todos os outros são full 3, beleza? Eu vou deixar alguns vídeos de gameplay da parte daí nos cards, né? De times que combins que eu trouxe com ela aí Pra vocês também Que nesse vídeo, como eu vou falar muito dela Não vai ter gameplay Porque o vídeo já vai ficar muito longo sem gameplay Outra coisa que eu achei bem legal dela É esse daqui, ó O duelo O duelo faz ela reviver E assim, teve situações pontuais Mas é um extra, né? Porque essa skill aqui a gente sempre lembra de Usar para aumentar a reflexão de dano Já que ela vai usar o ataque básico Para aumentar a reflexão de dano E também Aumentar a sua redução de dano Já que a partir do momento que ela ativa o duelo Ela tanca muito mais todos os inimigos Que não estão com o duelo ativo Então É muito da hora Que, às vezes O Tenatus estoura lá o olho dele E ela revive O Alone Ela puxa o ataque do Alone Que tá mais rápido no final da luta E ela revive E isso é muito incomodativo Para o inimigo Ter que gastar um ataque fodaço Do Alone E ela reviver, por exemplo Às vezes o último hit do canon Era o hit que iria eliminar ela Mas ela vai reviver Que ela vai tankar aquele último hit Então é muito bom Essa parte aqui Da parte daqui Eu vejo poucos jogadores também comentando Sobre esse revive Você não vai usar sempre Mas porque ela revive com pouca vida Com esse tanto de atacante em área Talvez não dê para você Dar uma sobrevida maior para ela Mas de qualquer forma Vai ter situações que você vai usar Então é três efeitos Que essa habilidade faz Redução de dano nela Aumento de reflexão de dano Para a sua equipe E ainda Reviver É muita coisa para uma única skill E ainda tem um Imunidade a controle básico Que eu não usei Nos primeiros dias Já que eu joguei muito com ela Full 3 também Na minha conta principal E na conta secundária também Mas eu não senti tanta falta Do controle Mais conta que a Serafina Que eu senti falta Que as vezes ela Era controlada pontualmente Mas eu estou banindo Muito Serafina Então Meio que eu não senti Tanta falta assim Mas outros controles Não estão aparecendo tanto assim Além de Serafina Então Não deu para usar Mas futuramente Quando tiver metas De controle novamente Temos o CR do Campo Divino Que poderá chegar ainda Esse ano Não tivemos nenhum outro Personagem de Aquário Ainda esse ano Então poderá ser lançado Outro personagem de Aquário Que pode trazer novamente Para o meta Mais forte ainda A build de congelamento Então Temos que ficar ligado De deixar esse skill ali Pelo menos nível 4 Continuando aqui Que eu coloquei o próximo É puxar ataques Aumento de reflexão de dano E ela ativa os 5 pontos De meridiano Tipo na rodada As vezes 2 E aí ela já vai ter o revive dela E o revive da Sasha ainda Então ela com certeza Com a Sasha É um dos melhores combos Por dar uma sobrevida absurda Para a parte Embora elas não compartilham A bonificação da reflexão de dano Da Sasha Porque é um efeito passivo E não de atributo Mas A Sasha É muito AP Outro detalhe É o Odisseus Também E o Mist São personagens Que estão assim Absurdo Com a nossa Pártida Porque o Odisseus Buffa 30% E aí ela vai ficar Com mais 30% E parte desses 30% Ela vai passar Para a equipe inteira Conforme a sua skill 4 E a mesma forma Acontece com o Mist Também Quando o Mist Coloca o escudo de vento Na Pártida Ela aumenta muito A reflexão de dano Da equipe inteira Sendo que uma build De Mist E mais Odisseus Você consegue Facilmente Interar 100% De reflexão de dano Na equipe inteira É muito roubado Os atacantes Em área Penam E aí a gente já vê Também um futuro Para a Pártida Porque Sempre quando houver Atacantes em área Ela vai ser uma personagem Bem interessante Para ser um monte Meta desse DPS Então fica ligado Quanto a isso Porque Ela é uma personagem Que eu não vejo Saindo do meta Da mesma forma Que a Artemis Está aí The long Long time ago Não sai do meta A Atena Não sai do meta O Hypnos Thanatos O Oneiros Que chegou aí Tem um pouco Quase um ano Não sai do meta Eles não vão Eu acho que a Pártida Também vai ter um meta longo E se torna um investimento De longo prazo Ainda mais que ela é suporte A gente sabe que suporte Tem um prazo muito maior Do que DPS Já que O suporte Tem muitas estratégias pontuais E DPS não É só eliminar inimigo Né Então Ela tem uma vida Acredito eu Que ela vai ficar mais longa O meta Ela sendo mais útil Do que o Afrodite Divino Saca? Até mesmo o Afrodite Divino Já está Penando Com a Pártida Hoje no meta Né O meta Durou um pouquinho Pouco É um pouquinho Pouco Existe isso Durou pouco aí A assim A soberania Do Afrodite Realmente O Afrodite Ele já Começou a dar uma quedinha A galera Está querendo usar Muito mais cano Por causa da Pártida Aí né Porque o Afrodite Está falecendo Muitas vezes Por causa Das builds De reflexão De dano Outro detalhe Que eu coloquei aqui É o puxar O ataque dela Do olhos da coruja Né É aqui da coruja guardiã Do olhos da coruja Que é uma habilidade Que mesmo level 1 Ela vai puxar ataque Para ela Então deixa bem roubado Essa habilidade Porque incomoda demais O cano Dos inimigos Qualquer personagem Top speed Que aplique efeito Seleciona O seu time O cano Fica atacando muito ela Eu gosto de utilizar ela Muito com o Shun MM né Por ela Está ainda Bem papel E o Shun É o bom counter Do cano Então o cano Do inimigo Meio que não fica fazendo Quase nada Na luta Inteira Sei lá Lá para a rodada 4, 5 Quando ele começar A ficar com 15 Mais determinação Que ele começa A brincar Um pouquinho mais Mas realmente No início da luta A parte da Incomoda demais Principalmente Quando ela está Com o olho ativo E ainda reduz E ainda reduz Mais o dano Que o cano Causa nela As vezes fazendo O Shun Curar A parte Ao invés De sofrer Tanto dano Então Cano Outro personagem Hypnos O Hypnos Não consegue As vezes Colocar Pesadelo em ninguém Então você consegue É pontual É 50% Não vai ser sempre Que ela vai ativar Mas o Hypnos Vai querer Colocar alguém Pesadelo Na sua formação Aí vai colocar A parte E isso Incomoda demais O Hypnos Também Outros personagens Que eu posso citar Que ficaram Até mais enfraquecidos Por causa disso É o Defteros Desestimula Até mesmo Você jogar Com o Defteros Quando tem a parte De campo Porque Você faz um combinho Lá Todo voltado Para o Defteros O combo falha E aí Isso aqui É meio estranho Porque ele era Todo voltado Para aquele combi Ele perde totalmente A sua sinergia E já teve luta Que só da parte De ter feito isso Como aqui Cara Tinha uma formação Na minha live Eu vou deixar a live Eu jogo no 4 do 3 Tinha uma formação Lá Muito ruim Eu testando ela Com o Shun Divino Era muito ruim Teve sim Um Só teve uma luta Que venceu Que foi porque A parte Puxou o Defteros Que as outras lutas Do Shun Divino Estava só derrota Então Ela está Muito legal Nesse quesito Então A Artemis Também Resetando Acontece isso também Atena Querendo executar Alguém Vai lá Para a parte Porque são Top Speed Até mesmo Teve no vídeo Do Afrodite Divino E ela Vou deixar o vídeo Nos cards Ela enfraquecendo Os DPS Para quem não viu Eu eliminando Só com a Partida Ela foi A Partida Estava lá No PV Para ser executada Porém A Atena Ao executar A Partida Ela cura primeiro Aí ela curou Saiu Da margem De execução E aí A Atena Deu o ataque Normal Skill 2 Sem ser Execução Isso foi Muito Assim Não acredito Que ela está Calterando A Atena Cara É muitas qualidades Outra coisa Que eu coloquei Aqui também Ela vai ficar Ainda mais Tanque Com a adição De novos personagens Do templo Que já vai ser A curto prazo Teremos aí Os três próximos Personagens Dois Vão ser no templo dela Somente o Kaiser Que não Então esse problema De ela estar papel É zica E quem não conseguiu Fechar o treinamento dela Deixou ela tudo três Por exemplo E não fechou o templo Também Poderá ter essa oportunidade Quando lançar o Cagar Porque as flores Vai saber Quando A GT Vai colocar Nos buquês Mas pelo menos Eu sei que Muitos jogadores Estão hypados Com o Cagarro E aí Fechando o treinamento Do Cagarro Terão o buquê E aí poderemos Ter o templo Aí Pra Melhorar E ativar O oitavo sentido dela Que muitos Não estão jogando Com ela Com o oitavo sentido Full também Outra coisa Que eu acho Muito legal Aqui dela É que Cara Ela joga muito passivamente E Personagens que jogam Muito passivamente É muito bom Porque eles Não tem muita fraqueza Saca É um Tarnato Que joga muito passivamente É uma serafina Que joga muito passivamente Também A Sasha Joga muito passivamente Ela só ativa o plano dela E fica aí O cara dando Os contra-ataques Então Ela joga muito passivamente Ela puxando ataque Pra ela Ela devolvendo O dano do inimigo Porque ela tá bufando A sua equipe inteira Com reflexão De dano Saca Ela tá Tancando o dano Pra dar Sua equipe Nela E ainda Vai devolver Mais dano Ainda No inimigo Então Ela joga muito passivamente Ela Tainatos É dano Serafina É controle Sasha É ataque básico Ela é Reflexão de dano Temos mais personagens Que jogam passivamente Temos Obafka Com enfraquecimento De cura E de dano Do inimigo também Temos Efteros Que é um dano Crescente Também Temos alguns personagens Pontuais Aqui Que Se só deixa No campo E eles vão jogando E esse É um personagem Outro detalhe Ela custa muito barato Apenas um de energia Não é baratão Baratão Tá gastando energia Temos vários Custos zero Hoje no game Mas um de energia É até ok Pra falar a verdade E eu reforço também Que o ideal É que ela ative o duelo Toda rodada Pra ela Ativar A redução de dano Por todos Inimigos Que não estão no duelo Então isso é muito importante Que como ela tá papel Ela fica ainda mais papel Quando ela não ativa o duelo Então é muito importante Que você ativa Ah Ativei na rodada 1 Na rodada 3 Eu reativo novamente Não recomendo Porque até chegar na vez Da parte Pra ela reativar o duelo Ela vai perder Essa redução de dano Então se possível É interessante Você montar a build Onde ela vai gastar Um de energia Toda rodada E uma outra dica Coloca o duelo Em quem joga Depois com ela Dela né De preferência Que se é oportuno Tenha múltiplos turnos Também E que não seja um DPS né Porque ela vai aumentar O dano De quem está no duelo Beleza Então eu gosto de colocar Muito no Shiryu Divino Né Ela A maioria das vezes A minha parte É mais rápida Que o Shiryu Divino Do inimigo Então o Shiryu Divino Joga duas vezes Ela dá dois ataques No inimigo Então ela ativa Duas vezes O bônus De reflexão de dano Do seu ataque básico Ah Tem lá por exemplo Até com o Milo Você pode criar coragem Mas aí o Milo Pode focar ela Isso aí É uma zica também Mas Sei lá Você vê Algum personagem Tipo uma Serafina Não causou muito dano Serafina E ainda tem o controle Da Serafina Né Então Aqui tendo Na skill nível 4 Beleza Ela vai ficar imune A Serafina Vai ter um duplo turno Aí Normalmente na rodada 2 Né Quando ela ativa lá Três habilidades Ela ganha uma rodada extra Já vai ter Um ataque básico A mais adicional Ah Você está imaginando Que o cara vai dar Um duplo turno Para um suporte Por exemplo Uma Albáfica Por exemplo Uma Serafina Marca aquele Que você imagina Que o Shum Vai dar um duplo turno De preferência Que joga depois Da partida Porque ela já vai Dar seu ataque básico Naquele inimigo Ao jogar E depois Quando o inimigo jogar Ela vai dar Ataque básico Nele novamente E aumentando ainda mais A sua reflexão de dano Para ela chegar no teto Que é o 100% Na luta Tá certo? E assim Referente A A fraqueza dela Muito pouco Eu tive poucas Experiências negativas Assim Que falam Nossa Ela é muito ruim Eu acho Que aquelas Builds JTK Que joga Com o Death Toe E tenta ganhar Na roda da 1 Com o Shura Com o Afrodite Eliminando todo mundo É que você só apanha No início da luta Dependendo da sua Formação Que não consegue Tancar tanto dano Você não tem o Shunememe Não tem o Shunememe Não tem o Shun Sapuro E uma Debaran Divino Ela vai ficar menos efetiva Porque Ela não vai conseguir Tancar Para a equipe inteira Não vai conseguir Aumentar muito A sua reflexão de dano E aí Ela só aparece Mais uma personagem Para tomar dano Naquela Formação Saca? Aí Nessa situação Ela poderia ser substituída Por algum outro personagem Você acha Que o inimigo Vai vir Com essa formação Mais ofensiva Para cima de você Ainda mais ela Que ainda está Precisando De melhorar Seus templos E para muitos jogadores Ainda não tem Os quatro pontos Do oitavo sentido Dela Ativado também Então Essa situação Ela Ela fica legal A partir da roda da 2 Então essas Formações Que tentam vencer Na roda da 1 Ela é uma unidade Que não vai ajudar Tanto na sua sobrevivência Para você Depois Dá um contra-etaque Efetivo Para vencer Tá certo? Embora ela é Muito interessante Para enfrentar O cano de gêmeos Mas O cano de gêmeos Também incomoda Porque ele é um dos melhores Personagens Para sobreviver A uma build De reflexão de dano Já que Ela reflete dano No fantasma E o fantasma Não tem PV Então É um dos personagens Que Fica chato Eliminar Com uma build De reflexão de dano Eu recomendaria Até você tentar Montar algumas builds Sem o cano Para banir o cano Que você vai ver Que ela vai ficar Às vezes Dependendo da situação Mais efetiva Outro também É o alone O alone também Ele Tem reflexão de dano? Tem Ele Ele Cargou mais dano Que o cano Consegue Consegue ser Mas Não é Tanta reflexão de dano Igual é um tanatsu Igual é um shura divino Saca? Essa galera Que está com proteção Também Shun Sapuri Shunji do Shiryu O shura divino Que seu escudo Eles não tomam Reflexão de dano Isso aí também Incomoda bastante Esses tipos de personagens Então é interessante Você já focar Em destruir Esses escudos Que fizeram Uma reflexão de dano Não causa dano Nos escudos Não sei por que Então Esse aí seria Alguns pontos fracos Mas é muito pouco É bem pontual Que fala assim Poxa Realmente Ela parece muito incrível Quando você avalia Desta forma Tá? E no caso É isso galera Esse aí É o meu veredito Da parte de uma personagem Assim Muito legal Embora ter se Só elogios nela Não quer dizer que Você botar ela Na equipe Você vai vencer Afinal de contas Um Thanatos Uma Seraphina Eu acho muito superior A ela E você vai jogar E vai perder com eles Então Vamos diminuir Ela é uma personagem Muito boa Tem muita estratégia A única coisa Que eu falo pra vocês Que ela perde O brilho É quando você não joga Com Sasha E não joga com Oxeus Realmente Ela fica Uma personagem Muito da hora Com Sasha E Oxeus Realmente Se você não joga Com Sasha E Oxeus Ela fica Um personagem Ok Beleza Mas ela Com Sasha E Oxeus É mudar Ou só com Sasha Ou só com Oxeus Agora se o cara Bane a Sasha E o Oxeus Eu não Dá pra jogar Porque você vai ter Todas as outras Escatéries que eu disse De puxar ataque Saca Mas a reflexão De dano dela Vai cair assim Absurdo Quando você não usa O ricochete Do Oxeus Não usa O plano Da Sasha Ou ela não seja Bufada Pelo ciclone Do Misty Ela melhora Muito mesmo A reflexão De dano Com esses Três personagens E Se você quer Ela pra reflexão De dano Ser foda Tem que ter Esses três personagens Beleza? Então galera Esse aí é o meu veredito Da parte da De coruja De coruja Uma personagem Que realmente Vale a pena Eu recomendo Que quem não Esquipou ela Quem quer dizer Quem não teve a oportunidade De pegar ela Dá uma olhada Se você ficar indeciso Confere Quem pegou ela O que que tá achando Tem jogadores Obviamente que não Vão gostar dela Mas avalia aí O que que a maioria Fala Se tá curtindo ela Ou não Eu joguei com ela Tudo três E ela tava Bem da hora Tudo três Usando o trio Dela Sash Ela tava Bem da hora E eu tô Jogando com ela Três Quatro Três Quatro Não deu muita Diferença Do full três Eu só ganhei Aqui mais A imunidade A controle Mesmo E só de imaginar Que eu posso Upar ela Ainda mais E vai melhorar Ainda mais Deixa assim Bem motivador Né galera Então é isso Vou ficando por aqui Se você tem mais Alguma dica Desculpa de alguma coisa Deixe aí nos comentários A gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau